Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no início do vídeo, eu venho mostrar para vocês a comparação entre duas máscaras A Tango e a outra é a Bella Femme Eu vou vir na história para vocês Eu procurei muito essa Tango, alguns meses atrás Quando estourou na internet Mas gente, eu não encontrei de jeito nenhum Foi a mesma coisa da base da Ruby Rose AL2 Eu fiquei vários meses indo lá na 25 e nada Então eu encontrei essa outra, porque eu tinha levado a fotinha da Tango, né? Aí eu achei a Bella Femme A embalagem é igualzinha Então eu falei, ah, vou me arriscar, vou me aventurar Porque eu paguei R$7,50 nessa máscara, super baratinha, lá na loja da Fifi Então gente, depois de todos esses meses eu usando, eu já terminei com uma dessa da Bella Femme E já estou na segunda Eu fui nesse final de semana numa loja de cosméticos E eu encontrei a Tango Então eu comprei para estar testando E aí eu vou mostrar para vocês o resultado desse teste Gente, olha a embalagem É igualzinha, igualzinha Elas são o mesmo procedimento, dois em um E a minha parte de baixo também Então eu vou passar a Bella Femme nesse olho e a Tango desse E aí eu passei a primeira mão desse E vou esperar para depois passar a outra camada Então essa foi a primeira camada Vamos agora para a segunda Agora eu vou usar o pincel grosso Que é esse da parte de baixo Um é para alongar e o outro é para preencher Gente, não tem problema se der essa borradinha em cima Que nem eu estou fazendo, tá? Depois com o cotonete, quando ele seca, você tira tudo Não tem o menor problema Agora vamos para a Tango E esse foi o resultado Essa da Bella Femme E esse lado da Tango Vocês conseguem ver a diferença? Eu não consigo ver a diferença, gente A única diferença que eu vi dessa máscara Foi o cheirinho A da Tango tem um perfuminho bem suave A da Bella Femme Tem o cheiro de maquiagem da China Não tem perfume, não Mas assim, com relação ao resultado Para mim as duas são idênticas Fora, gente, o preço A da Bella Femme eu paguei R$7,50 A da Tango eu paguei R$11,30 Vamos ver se vocês conseguem ver Está bem aqui, nesse cantinho Então eu acho que isso conta muito Se eu tiver que comprar de novo Eu vou comprar a Bella Femme As duas são a prova d'água Não borra Duram muito Que eu sempre ficava na dúvida Se a Bella Femme era muito inferior à qualidade da Tango, né Mas como a embalagem era a mesma Eu resolvi arriscar E deu super certo Espero que a da Bella Femme continue bem baratinho E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Rapidinho Para mostrar A comparação dessas duas máscaras Super maravilhosas E se vocês gostaram Deixa o joinha aí no vídeo Se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais E por hoje é só, gente Um beijinho E até a próxima Tchau